A gente fala agora sobre a prisão de três pessoas, elas foram presas em flagrante por receptação e organização criminosa ontem à noite em Agudos aqui no ladinho de Bauru. Quem traz as informações pra gente, quem tem todos os detalhes, Fernando Garcia faz a sua primeira participação no Balanço Geral. Boa tarde, Fernando. O que aconteceu ali? Essas três pessoas estavam fazendo o que de errado? De acordo com a Polícia Militar, Caio, boa tarde pra você, boa tarde pra Ana, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira. Eles estavam guardando e seriam então receptadores de uma grande carga de produtos eletrônicos roubados no município de Goiás. O BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, que tem aquelas viaturas caracterizadas, é como se fosse a rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, aqui no interior do estado de São Paulo, recebeu uma denúncia anônima e foi averiguar. E chegando no local, em um endereço na cidade de Agudos, encontrou lá 600 impressoras que estavam então armazenadas ali naquele local. Olha só, Caio, a gente sabe que esse material, depois da pandemia, acabou ficando muito caro, por conta das pessoas que passaram a fazer home office, né? E se tornou-se praticamente um hábito nas empresas. Então, tudo que é ligado à informática ficou muito caro. E é uma carga extremamente valiosa, avaliada em mais de meio milhão de reais. Em um dos endereços, a polícia prendeu dois homens e em outro prendeu uma mulher. Eles foram levados para o DEIC, o Departamento de Investigações Criminais da cidade de Bauru, e lá foram indiciados por formação de quadrilha e também receptação qualificada. Agora a polícia vai remeter esse inquérito, vai trocar informações com a polícia do estado de Goiás, justamente para identificar quem são os ladrões, quem são as pessoas que executaram o roubo dessa carga lá mesmo no município de Goiás, na cidade de Padre Bernardo, especificamente, onde aconteceu o roubo desta carga deste caminhão, que foi localizada aqui no interior do estado de São Paulo, onde três pessoas acabaram sendo presas e indiciadas graças à denúncia anônima e também à ação do BAEP. O Fernando Garcia trazendo os detalhes, né, então, dessa apreensão e desta prisão. A apreensão dos materiais que estavam desaparecidos lá de Goiás e foram encontrados em agudos, e a prisão dessas três pessoas que inicia, então, uma outra ação, uma outra investigação para saber quem são as outras pessoas envolvidas. quadrilha, quadrilha especializada, e olha a distância, né, roubaram lá em Goiás, trouxeram para o interior de São Paulo, para agudos, bem no meio do estado, provavelmente pela logística que eles devem ter criado ali, uma forma também, além de esconder, mas de distribuir esse material, né, essa carga valiosíssima, realmente as impressoras, elas ficaram muito caras, muito caras, elas subiram quatro, cinco vezes de valor durante a pandemia, então tornou-se realmente um material muito valioso e nesse caso foi o alvo desses bandidos. Mas tem muito mais produtos e agora com as investigações, a polícia além de identificar outras pessoas, também começa a trabalhar com outros, né, outros roubos de carga que devem ter ocorrido pela região. É isso mesmo, e se tratando de uma organização criminosa, né, é uma das pontas dessa organização que foi desmantelada aí nesta ação da polícia, né, tratam-se dos receptadores, né, aquelas pessoas que vão acabar recebendo o produto de furto ou de roubo.